Em 2011, eu fui junto com o Crema e com o Guimoura, dois dos meus grandes amigos, para o LAPT Colômbia. Cara, foi uma viagem muito maneira, a gente foi jogar o Main Event e alguns outros paralelos, e a cidade era muito legal, a gente foi para Medellín, inclusive acho que é uma cidade predileta da América do Sul. Eu gostei bastante a vibe da cidade, é muita festa, muito barzinho legal, gente do mundo inteiro querendo curtir, foi uma experiência muito maneira. Eu passei, eu lembro que eu passei do dia 1 desse torneio entre os líderes, passei com 120 mil fichas e começava acho que com 10 ou 15. Aí beleza, o dia 2 começou, o torneio foi andando, alguns spots eu ganhava, alguns spots eu perdia, e chegamos na bolha do torneio, eu tinha 20 blinds. E para o meu azar, a bolha demorou e demorou e demorou, e duas horas de bolha e ninguém caía, e eu derretei no stack. Não veio mão, não veio spot, eu tive que ficar foldando, porque tinha um cara muito grande na minha esquerda, eu não conseguia fazer nada. E aí chegamos no momento da bolha, e eu tinha 7 blinds, e me vem ao botão com as e 9 sutas, eu dei a win, tomei o call do big de 4x4, e a gente bolhou. Foi a minha primeira bolha de um torneio representativo do live, assim, o LAPT, era um torneio que na época era o que eu mais queria jogar, era o LAPT. Então era como se fosse um main event do WSOP hoje para mim. Tem até uma foto clássica minha no momento da tragédia, que vão colocar aqui no vídeo, que é eu chorando as pitangas ali, né, depois de bater o river, e todo mundo batendo palma, que está todo mundo no dinheiro, e eu era o único que estava fora do dinheiro. Mas é importante passar por esses momentos, faz parte, e com certeza me ajudou no amadurecimento da minha carreira, e nas próximas bolhas que eu fui a enfrentar. Eu sou Rafael Moraes, e eu sou jogador profissional de pouca. E aí, você já bolhou algum torneio? Se você já bolhou, conta a sua história na seção de comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, e de se inscrever no nosso canal, hein? E aí, você já bolha? E aí? Amém.